O que se perde pelo ar É folha e pó, o que não serve pra usar Vagueia só e você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu tem que entender Que já venceu, teve o direito de crescer Aconteceu, isto eu já sei de cor Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro E esse tempo vai passar Não desista de orar Deus é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaz e está quebrado Que por enquanto está aí Jogado aos cantos e encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui E vai mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não correu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Meu Deus Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro E esse tempo vai passar Não desista de orar Deus é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaz e está quebrado Que por enquanto está aí Jogado aos cantos e encostados Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui E vai mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Amém